Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é um vídeo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer pra vocês. Há um tempo atrás eu assisti um vídeo do Diário da Fran, que ela falou sobre um relacionamento abusivo que ela teve, né? E eu acho que isso foi, assim, muito nobre da parte dela, de compartilhar algo tão íntimo da vida dela com as pessoas pra poder ajudar outras mulheres, né? E isso aconteceu com a minha família, no caso com a minha mãe, e comigo como filha, com a minha irmã, mas com a minha irmã já não foi tanto, né? E eu quis, eu vim aqui hoje compartilhar essa experiência minha pra vocês, mas com uma visão como de filha, né? Pra vocês, assim, terem noção, eu vou deixar aqui passando no card e no box de informação o link do vídeo dela. Eu tenho certeza que, com certeza, eu tenho certeza, não. Com certeza foi um vídeo, assim, muito difícil, eu acho que pra ela fazer, se expor, mas com o intuito de ajudar outras mulheres, né? Que passam por isso. Os meus pais, eles foram casados, mais ou menos, por 44 anos. A minha mãe se casou no ano de 69, ela só tinha 19 anos. E eu acho que naquela época era uma coisa, assim, muito... bem mais difícil do que é hoje, né? Porque a mulher não tinha quase voz que nem temos hoje, como temos também as redes sociais, telefones pra denúncia. E naquela época era muito difícil pra uma mulher se separar, né? Acho que, acho, não tenho certeza, não existia nem o divórcio e o disquite. E uma mulher separada era vista como, pela sociedade, né? Como uma mulher qualquer. E isso, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque isso é uma coisa, assim, muito pessoal da minha mãe. Talvez, em alguns dias da vida dela, ela queira conversar com vocês aqui pra servir de exemplo, né? E eu vou falar o meu lado. Então, vou contar alguma coisa só pra vocês entenderem. O meu pai, ele era um, assim, como ser humano, era uma pessoa muito difícil de se conviver. Era uma pessoa, assim, eu amava ele como eu amo, né? Ele já morreu faz cinco anos, ele morreu em janeiro de 2014. Mas teve, assim, uma vida muito sofrida com os meus avós. E olhando pra trás hoje, né? Tentando, a gente sempre tenta pôr pano quente, arrumar uma desculpa pra uma coisa. Mas eu acho, assim, que com as informações que nós temos hoje, né? Que nós temos acesso, podemos saber que, realmente, a vida dele não foi fácil. É, eu imagino que os meus avós brigavam muito. O meu avô era muito enérgico com ele. Ele sempre foi um rapaz trabalhador, ajudava a minha avó. Eu sei de histórias que a minha avó contava, que ele mesmo contava. Que, acho que era nove ou dez anos, ele já tava aqui nas feiras de São Paulo. Porque eles sempre moraram aqui em São Paulo, né? Durante ele criança, adolescente, né? Ele sempre teve, trabalhava nas feiras livres, com aqueles carrinhos que levava compra. Ele sempre, de alguma forma, ajudou os meus avós, né? E eu acho que, levando em consideração a criação que ele teve, né? Eu não tô falando a respeito de honestidade, de dignidade. Mas, devido a muitas brigas, ele foi criando algum tipo de... Não sei, dentro dele alguma coisa que fez com que ele fosse um homem agressivo. Enfim, pra resumir, minha mãe se casou com ele. Em pouco tempo de casamento, já começou as agressões. A minha mãe sempre foi uma mulher muito firme, muito determinada. E ela não queria, assim, hipótese nenhuma. Talvez por... Por causa da época que ela viveu, né? Que ela se casou no ano de 68. Eu nasci em 75. Então, acho que em sete anos de casamento, houve muitas agressões. E mesmo depois que eu nasci, aconteceu isso. Então, eu acho que ela teve esse relacionamento abusivo, né? E ela nunca largou dele enquanto eu era pequena. Ela nunca... Ela chegou a sair de casa, mas ele sempre, de alguma forma, se mostrava bonzinho. É o que acontece... O que acontece hoje, aconteceu... Sempre aconteceu isso. Com uma única diferença. Hoje, quem faz isso, paga. E naquela época, não pagava. E ainda a mulher saía como uma qualquer se separasse do marido. Mas, enfim. Os anos foram passando. Ele foi ficando mais velho. Eu cresci. E dentro desse relacionamento todo, Eu presenciei muitas vezes a minha mãe apanhando. Sempre por algum motivo besta, né? Às vezes, ela sempre foi uma mulher muito batalhadora. Até me emociono. Uma mulher muito batalhadora. Uma mulher muito forte. Ela nunca deixou ninguém perceber quantas vezes ela tinha marcas pelo corpo. Ela mesmo conta, né? Eu queria muito que ela viesse aqui no canal conversar com vocês sobre esse motivo. Não na questão de se expor. Mas na questão de mostrar que temos sim que denunciar. Não devemos, em hipótese nenhuma, permitir que isso aconteça. Tá entendendo? Existe um telefone que você pode denunciar. Eu acho que é um 81. Eu não sei o número. Eu vou deixar passando por aqui quando eu for editar o vídeo. Embora a Fala da Maria da Penha não é válida. É válida sim. E com uma ressalva. A lei da Maria da Penha tanto vale pra homem como vale pra mulher também. Se a mulher agredir o marido e for ao contrário porque isso existe. Ela, a mulher também pode ser presa por isso. Mas voltando ao meu... Ao meu... A minha vida, né? Então, eu sempre presenciei isso. E eu queria muito que a minha mãe viesse conversar com vocês aqui. Pra mostrar a experiência dela. E ela passou uma vida, praticamente, sendo agredida. Não só verbalmente, mas fisicamente. E isso se refletiu em muito na vida dela. Né? Teve momentos que eu passei com ela. Que eu me lembro uma época... Não vou entrar em detalhes, mas eu tinha sete anos e eu escutei, né? O meu pai falando que ia matar a minha mãe. E isso vem... Mexe muito com o psicológico de uma criança. Eu lembro que eu falava pro meu pai... Não, não faça isso. Não faça isso com minha mãe. E ele falava que iria fazer, né? E nessa época, a minha mãe, devido a alguns problemas particulares... Acabou saindo de casa. E levou eu e minha irmã. Minha irmã só tinha um ano, né? E nós passamos por... Não passamos necessidade, porque a minha mãe trabalhava. E nós tínhamos como se manter. Mas ele procurou a gente incansavelmente. Nós estávamos na casa de parentes. E depois alugamos uma outra casa. E ela tentou se separar dele e não houve. Como? Porque ele perseguiu a gente muito. E ela só tinha... Ela tinha duas crianças pequenas e o dinheiro foi acabando. E as pessoas só falam... Ah, se separa, se separa. E quando chega na hora do vamos ver... Quase todos correm, né? Porque é assim que funciona. Mas enfim... Eu sei que depois disso, ela acabou voltando com ele. E aí o negócio ficou pior ainda. E foi se passando os anos e eu cresci. Eu cresci. E em algum momento, eu não quis mais que aquilo acontecesse com ela. E eu peguei e comecei a enfrentar ele. Então, o que eu fazia... Eu sei que pra ela era pior. Quando... Um exemplo. Na época, eu tinha acho que 13 ou 14 anos. Eles pegavam e vendiam várias coisas. Um exemplo. Roupas, alimentos. Fazíamos reuniões nas casas das pessoas aqui em municípios próximos de São Paulo. E minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora e batalhadora e guerreira, né? Ela nunca... Ela trabalhava numa empresa. Final de semana, fazia reuniões. Chegava à noite. Costurava. E ainda por cima, ela vendia chocolate na empresa. E ela comandou grandes empresas. E eu tenho muito orgulho dela. E ela hoje tem 70 anos. Não parece. É uma mulher forte. Tem os problemas de saúde dela. Mas é uma mulher que eu comparo a minha mãe como uma fênix. Ela sempre renasce do nada, né? Então, eu muito me orgulho da mulher que a minha mãe é. E dela ser a minha mãe. Agradeço muito a Deus por isso. Em muitos momentos, eu posso não ter dado valor devido a ela. Mas ela sabe que hoje, ela é o meu maior orgulho e o meu maior exemplo. Tô olhando ali porque entrou umas mensagens. Desculpa a minha emoção. Mas voltando à história. Então, quando eu tinha 13 anos, aquilo começou a mexer muito comigo. E eu comecei a enfrentar ele de alguma forma. Com palavras. Ou tirando o foco dela e passando pra mim. Só que eu nunca tive medo dele. Eu perdi o medo. Então, a gente se enfrentava. E eu não... É difícil pra mim falar isso como filha. Mas eu enfrentava ele fisicamente. Muitas vezes, ele me machucou muito. Chegou num momento de... Ele um dia até ter quebrado a minha costela. Porque ele me tacou na parede. Eu tenho um vizinho aqui do lado que, se não fosse ele, ele tinha me matado. Por uma coisa insignificante. Então, assim, sempre houve essa batalha entre eu e ele. E eu sempre estive perto dos meus pais, né? Embora, às vezes, não morando na mesma casa, mas perto. Quando chegou com 21 anos, eu me casei com o pai da Larissa. Não deu certo. Enfim, começou a minha vida. Como muitos sabem que eu já contei essa história aqui. Tem até um vídeo aí no início do meu canal. Como eu conheci o José. E eu saí de casa. Então, de alguma forma, eu sempre estava próxima. E eu passei isso com a minha mãe. A minha irmã era pequena. Eu tenho 44 anos. Ela tem 35 ou 36 anos. Então, a diferença era grande. E ele nunca maltratou ela, né? Então, assim, foi muito difícil. E nós não tínhamos como denunciar. Porque as pessoas... Naquela época, eu não tinha isso. Era ano... Eu tinha 13, 14 anos. Eu tinha 15 anos no ano de 1990. Esse negócio de lei da Maria da Penha, acho que é depois do ano 2000. Então, as agressões sempre ocorriam. Só que aí, quando acontecia isso, eu ia pra cima dele. Eu ia pra cima dele e eu conseguia tirar o foco. Só que depois era pior. Porque ele, além dele me machucar, ele ainda acabava batendo nela. Mas aí, quando eu cresci, ela já não era mais sovinha. Né? Ela sempre escondeu muitas coisas da gente, da família dela. E se a gente for ficar falando, 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 é algo complicado. E aí, chegou um determinado momento que aí eu já tava casada com os meus filhos, a minha irmã casada, que ela resolveu que isso iria parar. E ela pôs na cabeça dela, acho que foi quando ela fez 40 anos de casamento, que ela não iria, não queria mais continuar com isso. E ela começou a enfrentar ele. Ela perdeu o medo dele. Até que chegou um dia, que eu já morava em Santa Catarina, acho que foi ano de 2011, mais ou menos. E eu cheguei lá e eu vi que ela não estava bem. E aí, ele tava varrendo a cozinha lá da casa que ela mora hoje. Que, inclusive, vocês já viram aí que eu tô morando no mesmo terreno que ela. E ele... Eu falei, cadê a mãe? Eu falei assim pra ele. Porque ele era assim. A gente brigava, mas passava, tipo, algumas horas, era como se nada tivesse acontecido. Então, a gente... Eu imagino que ele era um psicopata, alguma coisa. Porque é impossível. É impossível. O que ele fazia e... E o pior é que isso se refletiu em mim. Se refletiu, não sei na minha irmã, como que foi se refletir. Porque a gente é um assunto que a gente não aborda muito. Tanto que eu e minha mãe, às vezes, conversamos muito sobre isso. E ela me conta coisas e... São coisas terríveis. Terríveis que ela passou, que eu não sei como ela conseguiu passar. E isso se refletiu na minha vida. E eu agradeço a Deus, porque embora eu sempre fui uma pessoa muito complicada, eu consegui, de alguma forma, mudar esse histórico na minha vida. Hoje eu tenho 44 anos, eu já passei por muitas coisas. E eu sinto que isso se afetou. E eu perdi muito a infância dos meus filhos. Por isso que eu falo que hoje eu agradeço a Deus que eu sou uma mãe melhor. Embora eu sou muito difícil, mas eu acho que eu sou uma esposa melhor também. Porque caiu a minha ficha. Acho que a maturidade chegou a mim. E eu pude rever muitas coisas que eu fazia de errado. Mas tudo isso se influencia na vida de uma pessoa. Por isso que eu falo, você que é mãe, você que é esposa, não permita isso na sua vida e na vida dos seus filhos. Porque isso é muito complicado. Eu sei o que eu passei e eu sei o que minha mãe passou. Mas eu imagino o terror que ele fez na vida dela. Ela parece que tinha duas personalidades. Como ela não ficava em casa o dia todo, ela quando em casa era uma pessoa e fora, no serviço dela era outra. E a gente que convivia mais com ele, tínhamos muito medo dele. E você não pode ter medo. Você tem que enfrentar. E se você não enfrentar, você tem que avisar alguém pra te ajudar. E denunciar. Denunciar. Tem que ser denunciado isso. Não pode ocorrer... Isso ocorre em milhares de lares, no mundo inteiro. Só que a gente tem que, de alguma forma, pôr isso de alguma forma pra fora, pra poder ajudar outras pessoas. E o meu intuito de também estar fazendo esse vídeo hoje, é você, como mãe, não permita que seus filhos vejam isso. Porque é muito difícil. Voltando pra história. E aí, eu cheguei na casa dos meus pais, em 2011. Eu já tinha... Eu tenho 44 anos. Isso há 8 anos atrás. Eu tinha 36 anos. Eu cheguei e ele estava varrendo a cozinha, coisa que ele nunca fazia. E eu perguntei por ela. Ela estava deitada no quarto. E aí, eu falei, mãe, o que foi? Eu vi que ela estava machucada. E eu sei que ele tinha batido nela. E aquele dia, eu não aguentei. Eu saí pra cozinha e falei pra ele, hoje não vai, nunca mais você vai pôr a mão na minha mãe. E ele tentou me segurar. Ele tentou me machucar. E ele me machucou. Só que eu consegui fugir. E quando eu saí pelo portão afora, eu comecei a gritar. E chamaram a polícia. E a polícia veio. A polícia apareceu lá. Só que a minha mãe saiu de... Aí já é uma parte dela, né? Ela não quis fazer a denúncia. Mas esse ato meu fez com que ele parasse. Lógico que depois houve um problema. Ele me proibiu de entrar na casa deles. E isso passou, né? E daquele dia em diante, ele nunca mais bateu nela. Que eu saia. Ele nunca mais. Ele podia ameaçar. Mas ele sabia que tinha alguém olhando. E que as pessoas sabiam. Sabe por quê? Sabe o que ele fazia? Parecia que ele era o santo. E a minha mãe era má. Sempre as coisas eram como... Ele punha a minha mãe como ruim. E ele como bom. Ele teve uma vida... Desculpa o termo. Ele acabou com a vida psicológica minha, da minha mãe. E acho que com certeza da minha irmã. Só que ele... A minha irmã era a preferida dele. Então como a minha irmã fazia tudo o que ele queria. E eu sempre batia de frente com ele. Então nós tivemos muito... A minha vida foi assim, muito complicada. Foi assim, muito difícil. Um dos motivos de eu ter me casado com o pai da Larissa foi de querer sair de casa. E ele era assim, inadmissível o que ele fazia com a gente. Mas enfim, chegou o dia de que nós demos o nosso grito de liberdade. E de alguma forma isso mudou. Então eu venho aqui hoje falar. Já tá com quase 18 minutos de vídeo. Falar pra você que você tem que denunciar sim. Você tem que abrir a sua vida pras pessoas pra isso não acontecer. Pra não prejudicar a tua vida. Porque esse mundo é maravilhoso. E nós devemos usufruir dele. Primeiramente agradecer a Deus por tudo. E Deus nos dá a força de enfrentar. Nós temos que enfrentar esse abuso. E depois disso, aconteceu muitas coisas. E eu sempre... Eu tinha aquela mágoa dentro do meu coração. E chegou um momento que ele pagou. Porque existe um ditado que fala aqui na Terra. Que tudo que você faz aqui, você paga. Isso é verdade. Ele teve um AVC de tronco. E ele... Um dia minha mãe falou assim pra ele. Você um dia não vai mais me bater. Você não vai mais poder mandar em mim. Porque mesmo ele não batendo mais nela. Mas de alguma forma ele ainda manipulava ela. Né? E era muito difícil de viver e ver isso. Né? Embora ela escondia muito da gente. Mas eu sempre tava de olho. Porque eu sempre morei perto deles. E um dia... Aí é... Vou voltar a falar que a crença é de cada um. Deus pôs fim a isso. E ele começou a sentir... A chorar do nada. Começou de repente a chorar do nada. Por um ano e meio ele entrou numa depressão profunda. A gente contava pra ele o que ele fazia. Eu não me lembro disso. E acho que aquilo foi de alguma forma saindo da cabeça dele. E a gente vendo ele naquele estado. A gente achava que era mentira, né? E aí ele sempre tava em Santa Catarina. Em São Paulo. Nessa casa que eu estou agora, né? E... Chegou o dia que ele veio pra São Paulo. 23 de outubro de 2013. E ele teve um AVC de tronco. E ele foi pro hospital. E ele não voltou mais. Ele ficou 90 dias. E Deus permitiu que ele ficasse daquela forma. E as pessoas falavam com ele se ele tava se reconciliando com Deus. Ele perdeu os movimentos do braço. Ele perdeu os movimentos da perna, do corpo. Ele perdeu o movimento de abrir e fechar o olho. Ele ficou com o olho costurado. Ele não falava mais. Ele não podia mais comer. Ele não escutava. Pouco ele escutava. Mas ele tinha plena consciência. Ele ficou, acho que, 45 dias na UTI. Minha mãe pedia a Deus que ele voltasse. Quando ele acordou do coma, pra vocês terem uma ideia como ele era, ele ficou tão revoltado. As unhas dele estavam grandes. As fotos são terríveis. A minha mãe tem essas fotos. Ele se arranhou o corpo inteiro. A barriga inteira tiveram o que prender. Então ele ficou amarrado. E foi muito difícil e triste de ver meu pai dessa forma. E no final, quando deu o AVC nele, ele pediu pra minha mãe. Minha mãe pode até confirmar isso pra vocês. Que ele queria que eu cuidasse dele. Que eu viesse cuidar dele. Eu e meu marido. Era pra chamar a gente. Porque ele ficou com raiva da minha mãe por alguma coisa que ela falou pra ele. Acho que... Tá vendo bem? Porque ela chamava ele de bem. Tá vendo, Luiz? Tudo que você fez, a vida não se resume a isso. E acho que ele ficou com raiva dela. E ele pediu que era pra mim vir cuidar dele. E eu vim, né? Eu vim, abandonei todas as minhas coisas lá e vim. Visitar ele. Minha irmã também veio. E aí eu tive que retornar. Porque naquela época o José tava com algum problema. Tava com um problema sério de saúde. Mas eu vim em 27 de dezembro de 2013. E fiquei com ele até 23 de janeiro. Que foi o dia que ele faleceu de 2014. Último mês, quem passou com ele fui eu. Eu sempre tava do lado dele. E nós conversávamos... Eu conversava com ele porque ele não falava nada. Ele só fazia assim pra mim se ele ia andar. Falava assim, o senhor vai andar. Só que a situação dele era muito complicada. E se ele voltasse a... A viver... Continuasse vivendo. Ele ia ter que ter um home care em casa. E ele estava num hospital que era em São Caetano. Que é um município aqui de São Paulo. Um lugar muito bom. Ele foi muito bem atendido. Só que o custo ia ser muito grande. Então nós resolvemos naquela época. Naquele momento a minha mãe resolveu. Queria alugar uma casa próximo do hospital. E ele também começou a fazer hemodiálise. E foi difícil. Foi complicado ver o fim dele. Mas um dia lá, voltando atrás. Em algum momento eu falei pra ele assim. Que eu vi ele batendo na minha mãe. Eu falei, um dia você vai estar num lugar sentado numa cadeira. E você não vai mais poder bater na gente. Por isso que eu falo que as palavras têm poder. Não vai mais poder fazer nenhum tipo de coisa contra nós. E Deus... Eu vou falar isso da minha crença. Cada um tem a sua crença. Deus permitiu que tudo isso acontecesse a ele. Ele ficou numa cama. Ele não podia mais falar. Ele só podia escutar. Não podia mais enxergar. Porque o olho dele foi costurado. Ele ficou parecendo um monstro. Ele pesava cento e poucos quilos. Ele perdeu mais de trinta quilos. A mão dele era bem gorda. Ficou bem comprida. Porque ele ficou muito magro. O corpo, as pernas finas. E ele começou a ficar muito escuro. Porque ele teve que fazer hemodiálise. Quando ele não fazia. Ele não comia mais. Ele chegou um dia que ele me pediu café. Ele mostrava. E... Foi complicado ver o fim do meu pai. Mas as enfermeiras passavam e falavam assim. Seu Luiz. O senhor te reconciliou com Deus. E ele fazia que sim. Bem no final. E teve umas duas semanas antes dele falecer. Quando nós soubemos que ele ia sair. Mesmo que teria que ter esse home care em casa. Que é como um quarto de hospital em casa. E morando lá próximo. Então nós iríamos alugar uma casa. E essa casa que eu moro. Que hoje eu moro. É que eu vou alugar. Enfim. É outra história. Que eu estou hoje. Estava no nome dele. Na escritura. E a minha mãe precisava. Que ele assinasse como fiador. Porque na época o José ia ser o... Locador. E precisava de um fiador. Que era uma casa de imobiliária. Muito boa. Com uma... Perto do hospital. Tudo que era preciso. Né? Seria mais... Mais barato. Porque só a comida dele na época era 5 mil reais. E lá a minha mãe falou. Iria pagar a metade da comida. Então o hospital do resto ia proporcionar tudo pra ele. E aí ele falava que não. Falava não pai. O vai vir. Porque ele escutava. Ele estava consciente. O... O... O tabelião do cartório vai vir aqui. Vai precisar que o senhor ponha o dedo. Ele fazia que não. Eu falei como que não. Ele... Então ele estava assim. Ele ainda continuava com aquele negócio. Porque ele era muito materialista. Mas aí com o passar do tempo. E eu falando com ele. Eu tive que ser meio grossa assim. Mesmo ele naquela situação. Ele aceitou. Então eu acho que a partir daquele momento. Ele se conscientizou do problema dele. E ele foi... Abaixando um pouco a bola. Falando em outras coisas. Porque ele era muito nervoso. Ele ficava amarrado. Ele chegou a ficar amarrado. Mas depois ele foi modificando. E as enfermeiras vinham. Como eu falei. Perguntavam se ele estava... Se... Porque ele estava no isolamento. Se ele estava se... Reconciliando com Deus. E ele fazia que sim. E no fim ele já estava quieto. Ele já não falava mais nada. Ele só pouco emitia som. Não sei se ele já estava ficando. E no último dia. Eu lembro que foi 22 de janeiro. Ele... Estava uma chuva muito forte. Ele pediu para eu ficar. E aí eu já cheguei um pouco mais tarde. E ele estava... Ele tinha ido fazer hemodiálise. Porque eu não ia com ele. Ele ia sozinho. E aí ele já deu parada cardíaca lá. E eles voltaram. Já mandaram subir junto. Já tentaram reanimar ele lá no quarto. Aí ele conseguiu voltar. Eu menti ficou louco. Mas ele está muito fraco. Eu não sei se ele vai conseguir sobreviver. Mas depois ele foi ficando bem. Aí ele não queria que eu saísse de lá. E se eu soubesse, né? Porque a gente nunca sabe. Ele veio a falecer na madrugada. Né? E eu espero que ele tenha se reconciliado com Deus. E que ele tenha visto tudo o que ele fez para a gente. Porque não foi fácil enfrentar essa situação. Foi muito difícil. E é isso, gente. Eu quis compartilhar isso com vocês. De dizer não ao abuso. Não permitam que seus filhos vejam isso. Não permitam que você, esposa, não permita que isso aconteça a você. A minha mãe era uma prisioneira dentro de casa. E nós também éramos as filhas. E é isso. Eu quis compartilhar isso com vocês. Não para ter... Assim, vocês tenham dó de mim. É, graças a Deus, a minha vida. Tanto com meu ex-marido, como com meu marido, o José. É bem diferente. Lógico que temos todos os problemas com o marido. Mas eu sempre fui uma mulher, assim, que... Como eu falei, enfrentava meu pai. Em algum momento eu tive esse problema com meu marido. Mas era coisa de casal. Nunca eu sofri nenhum tipo de abuso. Né? Coisas normais que acontecem em casamentos. Mas nunca igual a minha mãe. Eu queria muito que a minha mãe fiesse. E ela pudesse expor isso para ajudar vocês. Porque só quem passa é que sente, né? Então, eu queria agradecer a você que assistiu até agora. Eu não vou monetizar esse vídeo. Porque esse vídeo foi um vídeo que eu fiz para vocês. Tanto que eu vou mandar ele direto. Não vou fazer corte. E eu espero que isso possa ajudar você de alguma forma com essa minha experiência, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada pelo carinho de todos. Que Deus abençoe muito a sua vida. E que te dê força de enfrentar se você passa por isso. Que eu, a minha mãe e minha irmã... Aliás, que a minha mãe, a minha irmã e eu passamos. Porque foi muito difícil. E o fim dele não foi fácil, né? E todos gostavam dele, mesmo ele sendo dessa forma. E ele era o meu pai. E eu tive que passar por isso para poder perdoar ele. Porque não foi fácil perdoar. A gente fala muito em perdão. E não é fácil. Quem passa, né? Mas somente Deus para tirar essa mágoa de dentro do nosso coração. E pedir que tudo corra bem, né? A minha mãe tem grandes marcas na vida dela. Eu também tenho. E minha irmã, eu acredito que também tenha. Mas a gente continua a nossa vida, né? E estamos juntos. Juntas, de alguma forma. Eu e minha irmã e minha mãe, eu estou junto dela. Graças a Deus Deus, agradeço por essa oportunidade. Que Deus me dá de estar ao lado dela, né? E de ter um marido maravilhoso e compreensivo. Que apesar de tudo, ele sempre está do meu lado e está junto. Às vezes posso não ser uma boa esposa. Mas eu sei que eu tenho o meu lado bom. Como todos nós temos qualidades e defeitos, né? Mas eu posso falar que a minha mãe foi uma guerreira. De enfrentar tudo que ela enfrentou. Mas naquela época era mais difícil. E quando deu pra gente, quando eu cresci, que eu não quis mais aquilo pra ela. Ela conseguiu ter força também de enfrentar ele. E isso foi algo que Deus proporcionou a ela, a liberdade. E hoje ela vive feliz e livre, né? Porque nada como a gente ser livre. É isso, gente. Desculpa. Trinta minutos de vídeo, se eu for contar, vai levar um... Acho que vai falar um mês e eu não vou falar todas as experiências. Só uma coisa eu falo pra vocês. Não permita isso na vida de vocês, mulheres. Não permita isso aos seus filhos. Sejam valentes. É difícil, é difícil. Mas hoje existem milhões de formas de podermos denunciar. Denuncie de alguma forma. Ou se você, de alguma forma, não consegue denunciar, conte a alguém que possa te ajudar. Porque eu tenho certeza que sempre vai ter. Deus vai permitir que alguém esteja do teu lado. E se você não tem como, peça ao Pai. Que eu tenho certeza que Ele vai arrumar. No momento certo, Ele vai fazer com que você possa. Um grande abraço. Um grande abraço e fiquem com Deus.